Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspende tentativa de posse de candidato a desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo 5º Constitucional da Advocacia. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que declarava nulos os atos da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina e do Tribunal de Justiça local, que resultou na nomeação e posse de Osmar Nunes Júnior no cargo de desembargador estadual pelo 5º Constitucional da Advocacia. Com isso, foi impedida a tentativa do candidato Alex Heleno Santori a tomar posse como desembargador. Em 2017, o Santori chegou a ser nomeado, mas a posse não se concretizou porque foi verificado posteriormente que um dos requisitos para o cargo não estava sendo cumprido. Um novo processo seletivo foi feito por meio da OAB e Osmar Nunes Júnior foi escolhido então para desembargador estadual. Mas o Tribunal Regional acolheu a questão de ordem apresentada por Alex Heleno Santori nos autos de um mandado de segurança e declarou nulos os atos da OAB que resultaram na nova nomeação. Ao analisar o pedido de suspensão de segurança apresentado pela OAB, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, concordou com a alegação de grave lesão à ordem administrativa. Para o ministro, o acórdão do TRF-4 invadiu a autonomia do chefe do executivo catarinense para a escolha do novo desembargador. Foi destacado também que a decisão, embora tenha anulado os atos que levaram à posse de Osmar Nunes Júnior, não afetou os atos do governo de Santa Catarina de tornar sem efeito a nomeação de Santori e, na sequência, confirmar o outro candidato para o mesmo cargo de desembargador.